Já não estás mais ao meu lado, coração E minha alma está cansada de chorar Sei que já não posso ver-te Porque Deus me fez querer-te Me fazendo sofrer mais Sempre foste a razão do meu viver Adorar-te foi a minha religião Em teus beijos encontrei O calor que era um brinde Ao amor e à paixão Esta é a história de um amor Que aumentou o meu sofrer Que me fez compreender Todo mal de querer Tu me deste luz e vida Destruindo-me depois Qualquer vida amargurada Vivo só sem teu calor Sempre foste a razão do meu viver Adorar-te foi a minha religião Em teus beijos encontrei O calor que era um brinde Ao amor e à paixão Essa é a história de um amor Que aumentou o meu sofrer Que me fez compreender Todo mal de querer Tu me deste luz e vida Destruindo-me depois Oh, que vida amargurada Vivo só sem teu calor Sempre foste a razão do meu viver Adorar-te foi a minha religião Em teus beijos encontrei O calor que era um brinde Ao amor e à paixão Em teus beijos encontrei Em teus beijos encontrei Em teus beijos encontrei